Música Hoje é o primeiro dia da reforma aqui no salão Que nem eu falei pra vocês no último vídeo Então pessoal, infelizmente a gente vai ter que retirar o papel de parede Surgiu uma entrevista Mas vamos ver como vai ficar A gente teve que mudar a janela de local Já já eu mostro pra vocês onde ela vai ficar E vamos ter que retirar o papel de parede Aqui é a parte do lavatório, tá? A janela vai ficar Aqui Nessa parte aqui O espelho O espelho vai ter que vir mais pra cá Não sei se eu vou deixar ele Na posição vertical Que tá na horizontal Música O espelho vai ter que tirar o papel de parede A finalização aqui pra vocês Reformar é bom Mas olha a bagunça que faz, né? Mas depois vai compensar todo esse esforço Ó, ali já tá aquele ventilador que eu comentei com vocês O grandão Olha só como é que tá aqui, gente Olha só Chegou a nossa janela nova Ó, já tá aqui E o que for acontecendo demais Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então continue assistindo esse vídeo Pessoal, tampamos aqui o buraco, tá? Meu esposo tá cobrindo Isso aqui é onde ficava a prateleira que eu mencionei pra vocês Já tiramos toda aquela bagunça que tava aqui, ó Já demos uma organizada Tirei tudo que tinha ali em cima Tudo aqui em cima também Meu esposo tirou a prateleira daqui também A estante que tinha aqui com os sapatos E ele tá tampando os buracos que tem aqui também Já tá dando outra cara Já tá bem maior que o salão Tirei tudo que tinha aqui Pessoal, etapa de vídeo Aqui da janela concluída Aqui ele já Já fez A massa Já colocou certinho Agora é só esperar secar Para depois poder tirar Aquela parte Olha a sujeira que está aqui pessoal Olha só A cor desse lavatório Ele cortou tudo na maquita Teve que tirar o espelho também Está bem suja aqui Vou dar uma varrida E vamos lá né Vamos ver como vai ficar esse salão Meu esposo começou a colocar o Gessys 3D já Está começando por ali A gente escolheu esse modelo mesmo E quando já estiver Na metade eu mostro para vocês Para esse vídeo não ficar muito longo E quem tiver interesse Em fazer parede 3D Revestimento 3D em sua casa Em seu estabelecimento Eu vou deixar o contato aqui Da Arte em Gesso Que é meu esposo que trabalha Que trabalha E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 da parede, ó. Tá vendo a diferença? Tchau, tchau.